Música Salve galera em Naruto, tranquilo como grilo? Aqui quem fala é o Mad Max E hoje nós estamos aqui no servidor NA Nosso segundo dia no servidor NA Nosso primeiro dia foi lá na live né De ontem no caso E eu falei que eu não ia fazer live até segunda-feira Então essa promessa tá cumprida Porque eu preciso atualizar os vídeos Dá um recado aqui pra vocês As análises de inscritos estão saindo Eu já gravei algumas Então vai sair domingo Eu disse que vai sair terça e quinta Mas vai sair domingo, terça e quinta Então a galera que tá tipo Devendo dar um mês atrás Vai sair primeiro Depois vai sair a galera do Youtube Então tô fazendo aqui aos poucos Beleza? Já gravei hoje Já falta só editar e lançar Programar pra sair domingo Já vai sair dois domingo Duas terça e duas na quinta Beleza? Então bora lá Eu tava aqui fazendo as coisas Já que tô aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tô level 27 Com dois caras 440 de FC E eu falei que trancaria hard aqui Mas eu preciso upar O level 30 Eu iria upar devagarzinho Trancar mesmo o level 20 Mas eu não quero ser trancar level hard aqui Porque o NA Ele é muito mais tranquilo Em relação ao BR Eu já consegui ontem mesmo Na live Subia os seis caminhos Então tem uma pica de gente Que tá aqui com o titulozinho O foda é que aqui a galera Tá tipo hard hard Tipo muito hard mesmo No rank de arena Porque tá muito fácil Pra arena Tá ligado? Aqui no NA É muito tranquilo pra arena Porque o cara Tipo foda-se Taca no alto e cagou Entendeu? Eu tô no 11º lugar do rank A galera Olha só 183 lá O maluquinho Na sua guild Então é muita paciência Pra fazer isso aqui No normal É A galera já tá upando Level 30 Pra fazer as fadas de grupo Então eu não vou ser diferente Né Eu não vou ficar pra trás Assim em relação Em relação a força Mas eu vou trancar No level 30 Conforme eu falei Pra vocês que iria fazer Então só preciso pegar aqui O teste de shinobi Liberou o salão De reputação agora há pouco Acabei de fazer uma arena Pra pegar A XP Do sapinho Né Então Olha só Já liberou um monte de coisa Aqui pra mim Então vai me dar uma força legal Tipo Não é lá aquela força E etc e tal Mas qualquer força No level baixo É bem vindo Tá ligado? Então bora lá Opa aqui os bagulhos Da guild Porque nossa guild Já tá level 3 A nossa guild É a top 1 Porque o servidor em A É falido Qualquer barulho De moto É porque eu tô Na janela Daqui do quarto Da minha mãe No caso Meu filho de tarde Já tá acordado Tá lá na sala Assistindo desenho Então Eu tava aqui Então pronto Foda-se Aqui meu quarto Parece ser mais claro Enfim Peguei um ângulo legal aqui Pra mostrar minha cara Bora lá A arena Também já subi Esses caminhos Então isso é bacana Então muita coisa Eu já peguei No salão Da reputação É o tempo da glória Aqui né No caso Pega uns troféus Aqui legais Então vai me dar Uma força legal também Vai me dar muita coisa Não tô com Vai dar Não vai dar aquele Bust de FC Mas como falei Todo Bust de FC Aqui é legal Eu vou colocar A musiquinha Da que eu coloco Nas lives mesmo Porque pra ser mais rápido Na hora da edição Tá gente É como eu tenho Muito vídeo atrasado Pra galera Então a maioria dos vídeos Vai sair com música De fundo de live Então se vocês não gostarem Peço desculpas Mas eu preciso Adiantar muita coisa Porque segunda-feira Vai ser Vou voltar a rotina Do canal Então como eu tô Com o vídeo atrasado Preciso ser mais rápido Na edição Beleza Liberou transporte Aqui pra gente Olha lá Liberou 5 de FC Bola da apoio Pra galera Eu não sei Como é que tá O saque Porque eu não Liberou pra mim Ah tá aqui Tá aqui ó Rank de batalha Já liberou Bacana Tô no nível Tô no rank Quê? 34 Será que dá pra gente Pegar uns maluquinhos aqui? Eu acho que não Galera tá com Level 30 já Aqui ó Tá foda E fora que a minha guilda Top 1 Então tipo A grande maioria Da galera Que vai fazer Transporte saque É da minha guilde Tá ligado? Aqui ó A madeirada Então pouca gente Tem bastante guilda Aqui ó Mas A guilda top 2 É a Shidori Então 14 membros E a top 3 E a top 3 é garuda Só tem um membro Então fazer saque Aqui vai ser foda O bom é que a gente Não precisa se preocupar Em fazer É Como é que fala? Em ser saqueado Né? A galera aqui da guilda Tá toda forte já O top 1 O top 1 do servidor É aqui da guilda Então Opa O Jiraya já conseguiu Saquear mano Olha o Luquinho Aí Jiraya Queixa essa faça Sem vergonha Esse puto Já conseguiu fazer saque Mano Vai ser foda aqui Acho que eu vou criar Uma fake Ah mas Uma ideia legal Cara aqui Pra agitar o servidor Quem quiser criar fake Aqui pra fazer saque É interessante Não é ruim a ideia Os safados Já pegaram tudo Gaia aqui ó É foda mano Se eu já pegaram o Gaia E eu tomei no cu Olha aí A galera de Gaia mano Porra Tá foda mano Na moralzinha Só eu sem Gaia É foda Olha aí Todo mundo com Gaia na comp Menos eu É foda Bora Alguém aceita a foda Beleza Os caras são muito criativos Pra nick mano Os caras se foder Então olha só a galera Correndo pra fazer transporte Mano Que massa Ah porra Eu acertei apoio De S Mano Vai se foder Ah só S Não pede apoio Pra S De mim não Carai Porra S é tranquilo Foda-se R.O Eu não sei se a gente vai conseguir Fazer dois transportes Dois Pô Dois transportes S Porque eu não sei se No começo do server Se aplica com a condição Lá dos 50 Dos dois transportes Né S Ontem eu só consegui Fazer um Então Não tinha liberado ainda O O pódio Beleza Transporte Tranquilo Bora ver Não Só um mesmo Galera Então vamos Barreiro 5 O selo não Aqui ó Não mais longe Porque Dá mais riocho E aí não dá pra pedir Mais transporte Apoio Porque a galera Tá upando leve agora Então Tá tranquilo Tinha Tinha que Que galera Tá falando Aqui na Guild Porque Ontem O chat Guild Tava bugado Tava travadaço Tava todo mundo Off e tal Ah A galera Tá discutindo Aqui Qual a maior leve Pra trancar Então Eu vou trancar A galera Veu tudo Por causa De mim Então Tipo Se a gente Não criasse A conta Aqui Servidor Ia tá parado Foda Então Vocês estão discutindo Aí agora No chat Henrique Alves E a galera Da conta Vocês veem Qual a melhor leve Pra trancar O NA Ela é diferente Do BR Porque o pessoal Tá cagando Pra caixar No começo de 7 Então Aqui a gente pode Ruxar level Tranquilo Mas eu Eu Mad Max Vou fazer A dica De trancar leve Aqui Trancando Level 30 Pô Vou com a força Aqui sem preocupação Porque Eu não vou me preocupar Com o BDS Eu não vou me preocupar Com o torneio Porque Vai demorar Pra ir em fusão Então O BDS vai ser falida Também Então Tipo Caguei aqui No NA E eu falei Pela galera Também Da questão Da análise De inscritos Que o NA É diferente Do BR Muito diferente Do BR Então Conforme A gente vai ter Vai evoluindo Aqui no No NA A gente vai fazer A análise De inscritos Conforme O nosso servidor Entendeu Então Então Eu vou aplicar Comissão Diferente Aqui Porque Tem gente que Level 90 Com 100k De FC Então Nos servidores Assim Então É complicado Aqui não Já doei Pra guild De O Agora O É Porque Se Pega Contribuição De Guilda Eu Não Vou fazer SAC Hoje Não Só se Eu pedir Alguma fake Consegui aqui Mas Vamos Tentar Tentar Eu Não O Se Seja Seja Mas O O SAC 3 Estrelas O Naruto Não Sei Se Naruto Vale a pena Colocar Logo 3 Estrelas Vou Ver se Eu Encontro Algum Evento Para O Pega O Iruka Também Vai fazer Muita diferença No começo Do jogo Mas Bora Fazer Lá Aqui A Raide Do Naruto Logo Beleza Peguei O A Kirihime Logo Para Mim De Manhã Então Ela Pegou Freg Do Sasuke Também Cara Ela Reclamou Porque Sasuke Agaça Vem Comigo É Foda Eu Não Se Tem O Selamento Também Outra Coisa Importante Que Não Vi Olha Aqui No Vendedor Ó Shikamaru Beleza Tem Shikamaru Tem A pedra De Despertar Aqui De Upar Equipamento Então Por Enquanto Eu Não Recrutei Nenhum Tipo De Ninja Opa Dá Para Upar Aqui Equipamento Beleza Qual É O Terceiro Segundo Segundo Está Tudo Upar Terceiro Também Nossa A Sakura Não Tem Nada É Vamos Usar Equipamento Aqui Pegar Ataque Que é Importante Vai Uma Forcinha Legal Aqui Deixa Eu Veio Começou A vir Pedra Estranha Cara Então Mó Zoado Tá Ligado Mesmo Porque é Bom Ficou Trocando De nick Essa Porra Para de Trocar De nick Para de Estar Gastando Cupom Seu Escorno A A A A A A A A A Bagulho De trocar No nick Se defina o nick Para de ficar trocando Cara Fica foda Cadê Ah Vamos lá Não Aqui Ó Opa Já tem um Já tem um Selamento Vou tentar pegar o guy Agora Se pá Se pá Porque Eu gastei Dois E não Veio Então Vamos Tentar Aqui A Sorte Bora Lá Opa Pegamos Pegamos Ah Moleque Pegamos O guy Caralho Ae Garoto Três Selamento Veio O guy Top Já Vamos Colocar Ele na Comp Porque Ele é Três Estrelas Né Gente Então Ele já Vai Dar Uma Forcinha Bacana Aqui Na Na Comp Vai Dar Fazer Arena Pegar Um Bolinho Só É o Outro Isso Caralho Pegar Mais Um Bolinho Aqui Come Bolinho Come Bolinho Se Égua Come Uma carne Cacete Então Aí Beleza O Proguito De Estar Não Dá Para Pagar Nada Agora A gente Coloca No Lugar De Kim Aqui Na Comp Coloca No Lugar Do Sasuke Até Pegar O Sasuke Três Estrelas Né Opa Depois A gente Vê O Que A gente Faz Aqui Vamos Colocar Assim A Feileira De Três Né Colocar Sakura Bem Aqui No Lugar Do Naruto Colocar Naruto Bem Aqui Na Frente Para Colocar Dois Cones Aqui Não Minto Coloca Naruto Bem Aqui Ele Cria Dois Cones Bem Aqui Beleza Já Melhoramos Aqui O Bagulho Um Dos Talentos Já Liberei A Talenta Do Fogão Aqui Então É Voo Flutuação Flutuação Repelimento Já Dá Presão Celestial Aqui Dos Malucos Já Dá Um Bust Bacana Na Arena Principalmente Então É Isso Já Ganhamos Dois Kai 500 De FC A Galera Pergunta Qual Melhor Como Eu Tenho Que Fazer Pro Para Força Cara Tenta Manter A Sua Força Conforme O Seu Level Tá Ligado Aqui No Começo De Server Primeiros Dias Assim Principalmente Eu Não Tenho Força Suficiente Porque Eu Não Passei O Test Shinobi Ainda Mas Vamos Tentar Passar Agora De 15 Minutos Eu Vou Tentar Passar O Test No Aqui Fora De Vídeo Mesmo Eu Vou Editar Esse Vídeo E Se Eu Consegui O Rushar Level 30 Hoje Beleza Eu Vou Gravar Amanhã De Novo Tá Bom Então Vamos Ficando Por Aqui Só Fiz Gravar A Rotina Diária Do Canal Mesmo Da Conta E Amanhã A Volta Com Outras Dicas Beleza Então É Espero Que Tenham Gostado Se Você Gostou Do Se Like A Se Vê no Próximo Vídeo Valeu Falou E É Nois